Com cara de humano, é humano. A frase é de Carl Smith, um jurista alemão. E eu estou citando-a porque estou recebendo aqui, agora, não foi possível editar, mas eu vou tentar apenas passar uma imagem para vocês a respeito do que está acontecendo no Brasil lá, acontecendo no Guarajá, e o espírito está acontecendo no Brasil, envolvendo quem? Envolvendo um policial, um soldado da polícia militar, que foi morto pelos bandidos, aos 30 anos de idade, aos 30 anos de idade, com filhinho para criar. Então, é pena que não foi possível, eu sabia, agora não foi possível editar. Então, eu quero apenas um detalhe para vocês, sabem por quê? E por que eu disse a frase? Porque os direitos humanos já caíram em cima. Olha aqui, olha, vê se é possível colocar essa imagem aí. Será que é possível? Olha o filhinho. Olha o filhinho dele. Ele foi morto, defendendo a sociedade. E aí, a polícia, seus colegas, foram lá no Guarajá, foram recebidos a tiro, a tiros, revidaram, não sei quantos mortos, pelo lado dos bandidos, foram produzidos. De nove a doze. Sabem o que está acontecendo? O senhor ministro da Justiça, sua excelência, está se pautando por condenar o número de bandidos, comprovadamente bandidos, mortos. Não falou absolutamente nada a respeito de um chefe de família, de um policial que deixa órfão, um filhinho, deixa uma viúva. Assim como uma certa rede de televisão, ele também está condenando a reação da polícia em torno desses elementos que mataram aquele cidadão que está ali naquela função com 38 na cintura para defender a sociedade. Para que nós não sejamos mortos e não sejamos assaltados. Eles não estão nem preocupados, nem conosco, nem com os próprios policiais. É de se dizer, descansa em paz, meu caro policial. Descansa em paz. E vamos ver se esses direitos humanos ou se o ministro da Justiça, do governo atual, vão fazer alguma coisa para amparar a viúva e esse nenenzinho que estava no colo do pai, o pai que foi assassinado. Eu volto a dizer, os direitos humanos estão em cima para condenar o fato de, na troca de tiros, os bandidos foram abatidos. Os direitos humanos. E também autoridades do Ministério da Justiça, do atual governo. O que menos importa é o policial e muito menos o nenenzinho que ficou órfão e a viúva que aí está, que vai ter que criá-lo. Eu repito a frase, a frase é do Carl Smith, é um jurista alemão. Nem todo ser com cara de humano, que são os defensores dos bandidos que foram abatidos. Nem todos são humanos. E outra situação aqui que me desce um destaque, está aqui nas páginas, olha. Está aqui nas páginas. Elas vieram de todo o Brasil. Está aqui, olha. Está aqui nas páginas. Elas quem? As produtoras rurais de todo mundo. Mas isso é urgente. Oh, gente valente, meu Deus do céu. Mas que gente que merece o nosso respeito, o nosso aplauso, o nosso incentivo. Essa gente do campo, inclusive as mulheres, que estão produzindo no campo, vão dormir preocupadas com o tempo. Será que vai chover amanhã? Vai me ser possível colher? Vão dormir preocupadas, acordam preocupadas, lidando com o tempo e com tudo mais que fazem contra os produtores rurais. Mas eles estão ali. Brigando, lutando, trabalhando. Quando eu abro esse programa no contato com vocês, eu cumprimento vocês, dizendo brava gente brasileira. Aqui, olha. Aqui tem mais um exemplo de brava gente brasileira. Aí estão elas, olha. Viu se foi buscar lá? No jornalismo da Tarobá. Essas imagens para mostrar para vocês, que gente, que gente espetacular, que mulheres extraordinárias. Apesar da esquerda estar sempre procurando prejudicar tudo o que está vinculado ao campo, principalmente as mulheres do campo. Apesar disso. E meus preclaros, deixa eu ver a minha pauta daqui. Invasão de competência. Esta é a expressão que, finalmente, o presidente do Senado resolveu buscar para colocar, diante da opinião pública do Brasil, em torno da invasão de competência que está sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Ora. Estão querendo agora descriminalizar a maconha? Isto aí já está decidido pelo Congresso Nacional, que é a força da sociedade, acima de qualquer outra força. E agora, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal quer descriminalizar, quer dizer, não é mais crime. É isso que quer. E o que está procurando fazer? Estou aqui com a pauta aqui, olha. Em seu voto durante a sessão, Alexandre de Moraes disse que o Brasil tem um alto número de usuários que a maconha é uma droga mais leve que as demais. A maconha é mais leve que as demais até uma determinada altura, segundo a própria pesquisa científica mostra para todos. Talvez seja uma droga, mas não deixa de ser droga, talvez seja uma droga mais leve, mas ela vai exigir depois a substituição por uma mais pesada, porque é assim que acontece. É assim que acontece no campo das drogas. E agora, querer o ministro dar esta desculpa para tentar tirar da rota do crime o consumo de maconha que altera princípios, escrúpulos, modo de pensar, de agir, de qualquer indivíduo. Mas e a nossa família? Ora, isso vai acontecer? Se acontecer, o sujeito ali vai puxar o seu fuminho, na saída da escola oferecer para um ou para outro, produzindo mais consumidores. É assim a evolução. E aqui diz que ele falou que consumidores negros sofrem mais com o rigor da lei do que os brancos. Isso aqui é que é discriminação, porque ele está separando realmente os negros dos brancos. Quando, na verdade, negros e brancos são pessoas, é gente. A única diferença é a cor da pele. Não tem mais diferença nenhuma. Isso aqui é discriminar. Pode haver, entre negros e brancos, alguma diferença de aceitação de determinados medicamentos? Não sei. Já ouvi falar a respeito disso. Mas isso é lá no terreno da medicina. Não tem nada a ver com a nossa área social. E aqui, ora, vejo vocês. Aqui mais uma. O Brasil é o maior consumidor de maconha do mundo e o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só perdendo para os Estados Unidos da América. Quer dizer, em termos de cocaína, se liberarem isto aqui, através da maconha, depois nós vamos chegar na cocaína e vamos ser rivais no consumo da cocaína também. Em termos de Estados Unidos. Rivais em termos de Estados Unidos. É esse o caminho que a gente está deslumbrando. Vejam vocês. Aí ele disse o seguinte, pode portar a quantidade de ficar entre 25 e 60 gramas por usuário. Quem é que deu essa tabela para ele? Ora, e eu pergunto ainda, quem é que vai fornecer para o usuário de 60 gramas? Não é o traficante? Quer dizer, o tráfico não vai continuar? E aqui está a pauta. Eles são um espanto. Eles são um espanto. E a invasão de competências já está decidida pelo Congresso Nacional. Agora que o presidente do Senado está reclamando. Mas não basta reclamar. Tem que agir. Como é que vai permitir a invasão de competência? O STF tem que ficar na dele. O STF não pode nem ter a iniciativa de qualquer ação contra quem quer que seja. Porque está ali na lei. Ele tem que ser provocado. Para depois então agir. Mas não está certa a denúncia aqui dizendo que é uma invasão de competência. Agora eu também pergunto por que o Congresso Nacional também não age? E por que permite isso se tem força para não permitir? Agora tem uma coisa boa aqui, Fê. O Supremo Tribunal Federal derrubou o caráter definitivo, a deplorável tese jurídica da legítima defesa da honra. Ou seja, a mulher é flagrada pelo marido, ele depois é absolvido porque a legítima defesa da honra do cidadão lhe permite puxar o gatilho e matar a mulher. Matar. Por essa. Não está dentro dos conformes. Conforme a sua própria formação. Separe-se. Mas matar. Matar. Pelo menos isto aqui nós temos que louvar e aplaudir. Esta tal de defesa da honra. Ó cidadão, não está satisfeito? Foi traído? Separe-se. Deixe-a. Pronto. Vá atracar o seu navio em outro porto. Mas matar não é possível se admitir. Não tem nada a ver com matar bandido, né? Que é outra coisa. Porque sabe como que é. A esquerda tem a mania de misturar tudo, né? A propósito, estou vendo aqui. Ficou confirmado. Assunto nosso local aqui. Proposta que vai licitar projeto para a construção do eletroterminal num grande estacionamento para os 15 ônibus elétricos já adquiridos pelo município. Nós vamos construir também isso. E as empresas que exploram o transporte coletivo não entram com nada, hein? Desculpe eu perguntar só por questão de curiosidade, né? Só por questão de curiosidade. Desculpe eu perguntar. Não entram com nada. Quer dizer, vão ganhar ônibus elétricos agora para trabalhar. E agora o estacionamento também. Quer dizer, o povo de Cascavel é que vai pagar tudo. As empresas que exploram este veio extraordinário de grana, elas não entram com nada. Aliás, tem outra coisa aqui também que eu gostaria de falar. O município vai vender 59 terrenos públicos. Serão vendidos. Está o Ninho da Cobra. Mas como? É o nosso patrimônio que vai continuar sendo vendido? O Teatro do Lago já foi, né? Teatro do Lago. Estão lembrados do Teatro do Lago? Já foi. Acabaram com o Teatro do Lago. Agora, o Cascavel vai vender aquilo que poderia ser transformado em índice histórico? Em arquivo histórico? A Câmara de Vereadores não pensou em estabelecer aí uma defesa do nosso patrimônio? Por que não pensar em tombamento? Por que não pensar em tombamento? Bom, olha, eu vi essa manchete aí e vou passar para vocês. Sobre acidentes. Sobre acidentes em Cascavel. Eu sou um dos atingidos. Mais acidentes, mais mortes. O Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo do mundo. E uma das colocações dele foi conheça a ti mesmo. Em relação a quem cuida do trânsito em Cascavel, está na hora de se perguntar. Não está na hora dos senhores ou senhora procurar se conhecer a si mesmo? E ver que isto aí está vinculado a esse desastre, que é o trânsito de Cascavel, que está produzindo até doenças. Aqueles que não suportam mais, de manhã cedo, na hora do almoço e de noite. Não se consegue cruzar uma rua. Não se consegue sair de casa. Não está na hora de conhecerem-se a si mesmo? E para encerramento, o Supremo Tribunal Federal tinha que ser ele, né? 400 anos de prisão, anulou as provas. Diz que não foram conquistadas dentro da legalidade. Contra quem? Contra o ex-governador do Rio de Janeiro. Está livre. Continua se divertindo. Sérgio Cabral, são as nossas fotos do dia para encerrarmos o nosso contato. Coloca aí. Isto posto, eu lhes desejo uma boa tarde. Tchau.